O prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, assinou as portarias 933 e 934 para a progressão de carreira dos servidores públicos municipais referentes aos anos de 2019 e 2020. O valor utilizado para conceder o benefício aos servidores ficou em R$ 3.449.000,00 com encargos e garantiu a progressão para servidores que aguardavam desde 2019. Existem duas coisas importantes. Planejamento e seguir leis. Eu apenas estou seguindo uma lei, tá? Onde a gente tem que respeitar o funcionário. Eu sempre adotei nas nossas empresas, tá? O maior patrimônio de uma empresa não é a situação financeira e nem patrimonial. O maior patrimônio é o humano, é as pessoas que estão ao seu lado. A ação é prevista na lei municipal baseada nos relatórios da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho e suas respectivas decisões administrativas e destinado aos servidores concursados e efetivos que já passaram do estágio probatório. Tchau, tchau.